Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar com você. Gratidão, uma honra. Se inscreve no canal. Praticamente metade das pessoas que me assistem não estão inscritas. Aproveita e se inscreve hoje. Dá esse presente pra mim, tá bom? Escreve o que você quer que eu grave aqui nas mensagens e deixe seu gostei também. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu estava dando uma organizada no meu quarto e encontrei isso daqui na minha gaveta. Foi o Joca que me deu, provavelmente de uma ida dele pra Israel, e ele me deu essa fitinha aqui. É a fita da matriarca Raquel. E esta fita de proteção, ela lembra muito a fita, essa daqui ó, que a gente usa de Nosso Senhor do Bom Fim, né? Essa fita que eu tenho, é de São Miguel Arcanjo. Quando eu faço as palestras no Mercado Místico, eu entrego pras pessoas, pra elas colocarem. Então, o que a tradição pede? Que você pegue uma fita, a pessoa que vai amarrar no seu braço tem que ter bom coração, você pode dar sete nozinhos, né? Você pode dar sete nós. Quando a fita cair, cai no chão, você varre e não pega ela de volta. Aí, eu quis pesquisar sobre essa linha da matriarca Raquel. Olha que interessante. A linha da matriarca Raquel, ela tem mais ou menos esse tamanho. Ela é feita assim de lã, né? O tecido é lã. É a mesma coisa. Você dá três voltas, amarra sete vezes, só que lá em Israel, eles cortam, em vez de dar os sete nós, eles cortam na tesoura e jogam sobre o túmulo. Eu achei interessante isso, ó. Sobre a matriarca Raquel. Raquel, ela é conhecida como a mãe dos homens e protetora de toda a humanidade. Ela representa um portal entre o Mauschut, que é o mundo físico, e o Zair Anpin, que é o mundo espiritual. Em virtude do trabalho espiritual que ela realizou durante a vida, a matriarca Raquel acabou se conectando com uma grande energia que permite recuperar toda a clareza necessária para realizar as escolhas certas da vida. Essa fita, esse cordão, nos cobre com a energia de proteção e que nos mantém salvo das influências negativas. Através da conexão com a consciência de Raquel, a gente consegue superar as más influências astrológicas e nos conectar à alma da bondade. E ao colocar a fita, caso você queira entregar, então, a proteção da matriarca Raquel, você deveria falar essas palavras. Pelo mérito da matriarca Raquel, que a sua memória permaneça para sempre entre nós e nos eleve. E a cor vermelha, ela tem um papel bem importante, né? Eu aprendi com os orientais que você usar uma peça de roupa vermelha, ele quebra a energia da maldade. Os orientais, eles amarram uma fitinha vermelha no caule daquela plantinha que não está subindo, que ela está sempre fraquinha, para afastar o olho gordo da pessoa. A cor vermelha é muito usada também na Índia, quando eu estive lá com o meu filho. Quando você entra num hotel, você entra num restaurante, alguém que está na porta, ele coloca um dedinho assim, um pouquinho, com a cor vermelha, para cobrir e proteger o Ádina. Então, quando a gente usa essa proteção aqui no meio, você quebra a energia da maldade sobre você. Por isso que eu sempre estou usando o Bindi, né? Então, você protege. E também faz com que eu não tenha o olho gordo sobre outra pessoa. Então, vocês entenderam? Essa fita é da matriarca Raquel. As pessoas, elas cortam em sete pedaços e deixam sobre um túmulo. E aí, antes de você vai usando até romper, eles fazem em lã, né? Em lã. No Brasil, quando essa história chegou, entrou a história da fitinha do Senhor do Bom Fim, que tem a mesma história, né? Quer dizer, na verdade, essa nossa fitinha acabou copiando a história da matriarca, onde você coloca preso ao seu pulso para evitar uma energia negativa. A fita você pode colocar no seu carro, você pode colocar na sua bolsa, você pode colocar, por exemplo, ela enroladinha. Ó, por exemplo, você pega um saquinho de joia, usa sempre no bolso, você pode colocar, também é uma forte proteção. Você pode colocar dentro dos saquinhos talismãs que tem no livro da magia dos anjos, e assim ficar protegido. Então, a cor vermelha, ela tem essa faculdade de afastar a energia contrária das pessoas. Gostou de saber? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais hoje. Fico feliz que você esteja gostando dos meus vídeos. Namastê, gratidão, por um dia de luz.